Opa, bom dia! Bem-vindo a mais um episódio de Create Mod. Nesse episódio, eu vou estar mostrando a farm de madeira infinita. Farm de madeira infinita, eu sou meio idiota, né? Farm de madeira, vocês estão vendo? É uma farm bem simples, eu fiz ela de uma forma um pouquinho mais reduzida aqui, mas ela pode ser feita de maneira gigantesca, se você quiser. É claro que você tem uma fonte de energia capaz de fazer uma máquina gigantesca girar. Então, tem que estar atento nisso. Mas bem, sem mais enrolações, vamos começar a criação da farm de madeira. Vamos precisar da interface de armazenamento portátil, a calha inteligente, a serra mecânica, o implantador, os chassis de linear secundário, o rolamento mecânico, slime e baú. Nada muito mais além que isso. Agora, eu coloquei essa daqui porque eu acabei deixando essa parte aqui meio minuto aqui porque eu queria adaptar para fazer uma versão de trigo para ter uma editorial, mas ele já tem um canal, então eu preciso. Também, para começar, separa uma área aí, uma área que você quer que coleta madeira. Se eu estou fazendo essa daqui um pouquinho mais, um pouquinho destacada, você pode fazer ela no chão normal, mas sendo destacada para ficar melhor para visualizar no vídeo. Ela tem que ter meio, como é que eu posso dizer? Ela tem que ser um pouco mais arredondada, já que a máquina funciona meio que um círculo. Como vocês podem ver no exemplo aqui à direita. Aí a fonte de energia vai muito no que você quer fazer. Você pode tanto fazer um ruinho grandão para cima para gerar energia, ou também uma roda d'água subterrânea, que vai causar o mesmo efeito. A única coisa que você vai mudar é onde é que vai ficar o rolamento mecânico. Para ficar mais fácil, eu vou usar justamente o motor criativo. Lembrando que isso daqui não se pega no survival. Justamente o motor criativo, lá vai. Tudo bem, vamos fazer a máquina aqui. Está pegando a chave inglesa, que vai ser um negócio muito útil para quando você for fazer máquinas. Você pode simplesmente... Deixa eu virar ela. Pum, pum. Isso, tudo bem. Próxima coisa. Como está com pistão de slime, ele pode fazer isso daqui para qualquer lado. O chassi de linear, quando está com alguma coisa grudar nele, ele pode ser grudado de qualquer lado. Porém, se não, pode grudar ele assim. Eu vou postar ele aqui. Assim. Ele não vai grudar se é desse jeito. Ele tem que ser sempre do mesmo lado. Senão ele não vai juntar. Agora, sabendo disso, vamos deixar assim. Assim. Como vocês estão se perguntando, porque eu fiz desse jeito. Se eu fizesse só desse jeito, é justamente para grudar as máquinas. Para grudar coisa nela, tem que colocar slime aqui do lado mais claro. Aí depois eu coloco os itens. Sempre dessa forma aqui. Aí. Os implantadores. Os implantadores com slime pegam todos os blocos que o slime está virado. Não importa se, tipo, o baú não está com slime. Não tem jeito de colocar slime no baú. Só de ter slime no chassi, ele já vai pegar o baú e o próximo bloco do lado do baú. Ou seja, o implantador. Então, não precisa ficar passando slime ou passando chassi tudo em volta. Só assim já serve. Agora, eu tenho que fazer um sistema para pegar os itens. Não é nada muito complexo. Tudo bem. Aqui vamos usar a calha inteligente. A calha inteligente eu vou estar explicando melhor como ela serve daqui a pouco. Mas, por enquanto, fica assim. Calha inteligente. Baúzinho. Certinho. Tudo bem. Aqui. Vou pegar aqui. Vamos. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Acertei. Agora, vocês têm que ficar atentos também nos filtros. Para que servem os filtros? Para definir o item que ele vai entrar ou ele não vai entrar um item que só pode ser utilizado. Vocês entenderam? Deixa eu fazer um exemplo. Vou pegar uma sepna. Por exemplo, as mãozinhas, eu vou deixar para todas as mãozinhas só conseguirem colocar as sepnas. Se não, como ele está coletando também a madeira, ele vai coletar a madeira. Se você não fazer esse filtro, basicamente as mãos vão começar a colocar a madeira no chão também, em vez de só as mudas. Também o filtro inteligente serve para isso. Normalmente, o filtro, se ele for normal, a calha, se a calha for normal, ele vai atacar todos os itens que ele coletar para aqui para baixo. Tanto a madeira que a gente quer, quanto a sepna que a gente não quer. Então, precisa do filtro. Tem um filtro mais complexo. Vou pegar ele aqui também, só para a gente ficar de consciência aqui. Vou pegar a madeira. Você coloca aqui. Agora, só vai passar madeira. Esse é o filtro de lista. Esse daqui. Eu vou dizendo aqui, se você quiser alguma coisa mais complexa, para deixar passar alguns itens, não só um, deixar vários itens passar e alguns bloquear, você pode usar também o filtro inteligente. Você pode colocar uma lista de filtros. Você pode colocar vários aqui. Um, você pega aqui e coloca aqui. Vai ser o mesmo resultado, só que você pode colocar mais de um item para passar. Então, basicamente, está pronto o sistema. Vamos botar a teste. Vai ficar um pouquinho melhor. Se você segurar aqui, você pode ver a direção. Mesmo que eu tinha visto uma, agora há pouco, começou a girar, estava na direção oposta. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Aqui vai para a esquerda e aqui para a direita. A serra sempre está indo para frente. Aí, foi. Olha que incrível passando assim, cortando um monte de nada. Deixa eu ver o lugar aqui. Vamos ver se deu tudo certo. Sim! A madeira passou. E... Ah, ela já colocou as mudas. É, se... É, colocou as mudas, né? Mas eu... Vou pegar as mudas aqui, se eu for deixar mais dentro. Aí. Funcionando 100%. Então, bem, eu acho que foi isso. Uma farm mais simples de madeira. Será que você pode usar isso com... Você pode usar essa farm aqui para pegar qualquer tipo de madeira. Mas as árvores maiores, você vai ter que fazer uma farm mais... Obviamente maior. Senão, não vai acabar... Vai acabar meio errado aí. Tem que fazer uma farm maior para árvores maiores. Tem outras formas de fazer essa farm. Algumas maiores, algumas menores. Usando o sistema de rolamento de redstone também. Que eu vou ensinar ainda como faz. Já no próximo vídeo, que vai ser a farm de flor, eu já vou estar ensinando. Mas bem, obrigado por chegar até aqui. Qualquer dúvida, comenta no vídeo, que eu vou estar sempre olhando. E tira a dúvida de todo mundo. Bem, eu vou estar fazendo um vídeo um pouquinho mais comprido. Também para explicar melhor. Pelo que eu vi, vídeo muito curto. Pode acabar comprometendo um pouco o aprendizado de como funcionam as máquinas. Mas, de reto, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.